A música religiosa ou música litúrgica é a música executada ou composta para fins religiosos. É oposta à música profana ou secular e varia a sua forma e o seu propósito de acordo com a religião. Senhor, é tão grande o Teu mistério, representas o império desta missão concebida. Senhor, o Teu esplendor é sagrado, por isso és sempre levado no Teu santuário profundo. Senhor, és o alunjo firmamento, transformado em sacramento, és o Rei de todo o mundo. Senhor, Tu que nos dás o destino, com o Teu poder tão divino, e me alimentas tão bem. Senhor, guia sempre o meu caminho, nunca me deixas sozinho, sem Ti eu não sou ninguém. Senhor, guia-nos homens da fé, acaba com fome e guerra, tenha de nós piedade. Senhor, guia-nos homens da fé, acaba com fome e guerra, tenha de nós piedade. Senhor, guia-nos homens da fé, acaba com fome e guerra, tenha de nós piedade. Senhor, guia-nos homens da fé, acaba com fome e guerra, tenha de nós piedade. A música religiosa pode ser dividida em música cristã, música judaica e música islâmica. Apesar disso, apesar destas três divisões, ainda existem outras subdivisões de géneros dentro da música religiosa. Senhor, tudo que nos dá o destino, com o Teu poder tão divino, e me alimentas tão bem. Senhor, guia sempre o meu caminho, nunca me deixas sozinho, sem Ti eu não sou ninguém. Senhor, tudo que nos dá o destino, com o Teu poder tão divino, e me alimentas tão bem. Senhor, guia sempre o meu caminho, nunca me deixas sozinho. Senhor, guia sempre o meu caminho, sem Ti eu não sou ninguém. Rock é um termo abrangente que define um género musical de música popular que se desenvolveu durante e após a década de 1950. Não posso ficar a imaginar Que para onde fores tu não vais voltar Nunca foi segredo que por te terei Mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu, onde é o teu lugar Nunca foi segredo que sempre tive medo De um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Quando chorar que seja de felicidade Porque seres minha O meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Entre seres minha e o teu amigo As raízes do rock encontram-se no rock and roll e no rock and rock family Que emergiram e se definiram nos Estados Unidos No final dos anos 40 e início dos anos 50 Não posso ficar a imaginar Que para onde foras tu não vais voltar Nunca foi segredo que por te terei Mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu, onde é o teu lugar Nunca foi segredo que sempre tive medo De um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Em tu seres minha e o teu amigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Quando chorar que seja de felicidade Eu quero ter o teu amor e o teu amigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade As raízes do rock também evoluíram do blues, da música country e igualmente do rhythm and blues Outras influências musicais sobre o rock ainda inclui o folk, o jazz e a música clássica Todas estas influências foram combinadas numa estrutura musical simples baseada no blues Que era rápida, dançável e peguejosa Fui ao baile da paróquia Fui ao baile da paróquia Por alturas do São Pedro Levei a minha lambreta E o meu velho blusão negro Pus calças americanas Pulsadas e muito justas Calça e botas a lentejanas E cozi um dragão nas costas Fui não só Gianni Morandê Não só Ned e Marisol E eu fui ter como disco jogar E encomendei rock and roll Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Balbó No final da década de 1960 e início dos anos 70 o rock desenvolveu diferentes géneros Quando foi misturado com o folk música, o blues e o jazz Nasceram o folk rock, o blues rock e o jazz rock respectivamente Fui buscar a paróquia Fui buscar a paróquia Fui buscar a paróquiana Vamos dançar slow A bela não me deu roço Puxei o braço com força Fiz uma cena de macho Estavam lá a ouvir mãos dela Levei um arreial de facho Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Balbó Fui ao baile da paróquia Lá para os lados de Balbó Fui ao baile da paróquia o rock incorporou influências de géneros como o som, o músico e o funk e de diversos ritmos de países latino-americanos. Já ninguém mais tem respeito pelos excessos de um artista. Fui ao baile da paróquia, lá para o lado de Balbó. Fui ao baile da paróquia, lá para o lado de Balbó. Fui ao baile da paróquia, lá para o lado de Balbó. Fui ao baile.